O feminismo comunitário é uma visão onde o homem e a mulher ocupam um lugar de complementação, como se o homem e a mulher juntos tivessem um papel de luta e de realizações e de buscas na comunidade em torno, em busca do bem viver. Então a mulher sozinha não teria como executar e chegar a alcançar essa prática do bem viver se não tivesse o homem. E assim também o homem não teria como se não tivesse a mulher. Então há uma complementação da existência desses dois seres que juntos na vida comunitária conseguem chegar nessa busca e nessa realização de uma comunidade equilibrada e de uma vida onde age o respeito das ambas as partes. Então não há muito uma divisão, como eu vejo, que acontece fora das comunidades indígenas. Na concepção do pensamento, da cosmologia Guarani-Durá, tem esse entendimento das energias, que somos energias. Então essa energia do rápido, que é em Guarani é o anhã, e a energia do lento, do devagar, que é o beguêim, são duas energias que se complementam. E ela não é necessariamente uma força de bem ou mal e nem de masculino ou feminino, mas são energias opostas que se complementam mesmo na energia de tudo, da existência dentro do cosmos. Então há esse entendimento de que quando, por exemplo, a gente adoece de algum mau histórico, é porque essas energias estão desequilibradas. Então todos nós, seja homem, seja mulher, nós temos essas energias, as duas dentro de nós. Então cabe a cada um de nós conseguir um ponto de equilíbrio entre essas duas, porque se a gente sobressair a energia do rápido, do anhã, a gente vai ficar acelerado e vai ter uma série de distúrbios que não vão ser saudáveis para o nosso corpo. A mesma coisa se a gente fica na energia do beguêim, que é essa energia lenta, devagar demais, a gente também não vai conseguir ter disposição e habilidade para desenvolver coisas necessárias no nosso dia a dia. E quando a gente fala em bem viver, a gente não está falando no meu próprio bem viver, mas também no bem viver da paca, da cutia, da lonta, da formiga, da abelha, de todos os seres. Porque nós sozinhos não habitamos aqui essa morada sagrada que nós fomos trazidos. A gente compartilha desse território com muitos seres. Então se eu luto para mim somente, eu vou estar sendo egoísta com o que nos foi dado. Porque quando a gente foi trazido, a gente foi trazido todo mundo junto. Então eu acredito muito nisso, nessa micropolítica do dia a dia, na força da espiritualidade que nos dá coragem para continuar cuidando um do outro e acreditando que essa política maior um dia vai ser transformada. E sempre que há mudança do tempo, do tempo novo para o tempo velho, que são dois tempos no mundo guaraní, que é o Arapiaú e o Aragumã, se faz a cerimônia do batismo da erva mate, que é uma cerimônia muito importante, onde se colhe a erva, se prepara ela para poder estar bebendo e se fortalecendo. Porque a erva mate tem várias vitaminas, é uma planta muito forte para a gente. Então, essa história me toca muito, de pessoas espirituais que se transformam em seres vegetais para vir aqui na Terra para nos fortalecer. Então, eu sempre falo para as minhas alunas, quando eu dou aula de filosofia, da importância de se conhecer esses seres, de se conhecer essas cerimônias, de respeitar os seres vegetais, porque cada um deles, não só a caia e a tatuá, mas todos os seres que existem na floresta, são seres muito criativos, e são seres com uma espiritualidade muito forte. O tempo, ele nos ensina, qual que é o ensinativo? Parar, pensar e resumir. O que é o melhor? Aprender, ensinar. Ainda tem uma frase que diz assim, Quem souber que não ensinar, e que ouvir, que não aprender, a dia de juízo vai se arrepender. O que é que acontece? Que se eu souber de alguma coisa, que você me procura, que eu finjo, vou mentir, dizer uma coisa que não é aquilo que é justo, para você não ficar correta, aquilo ali deu no céu e daquilo não. Nós temos um adígio de apagar. Porque nós não ensinamos como era para você aprender. Fizemos com tribulação, enganamos, fizemos alguma coisa assim. Eu acho que isso não é bom. E a gente aprende com o tempo. É dormir, quem dorme muito, pouco aprende. E quem quer divulgar, aprender. Sonha, e a verdade chega, e a pessoa se entrega com todo o amor, e recebe a dignidade do amor e do prazer. E isso é que eu queria muito passar para vocês. E o mundo, ele é um mestre. Nele eu aprendi. Saio de casa estirado, bordo em coído. Uma cigana me diz, e eu assevero que sim. Quem mais eu falar de outro, mais outro fala de mim. Caveira, quem te matou? A língua. Não sei, não vi. É uma passagem que nós entro em todo lugar, se sai, e não preciso ir responder. Injustiça em lugares, que não dá para nós entrar. Isso é o que eu passo para minhas amigas, meus amigos. E digo a todos, não confie. Porque não se deixa o arrudeio pelo atalho. Porque dá traição, nem Jesus que não. E aí é obrigado a gente ter muito cuidado e ter um tempo de aguardar e esperar. O ensinativo meu que vem é do Oriente. O que é o Oriente? O espaço. Deus consença e dá. E a gente faz avaliação e aprende os poucos devagar. E o que a gente aprender, e o que a gente sonha, e o que a gente faz, não precisa os outros saberem. Porque às vezes a gente perde por aquilo que a gente ensinou, que não dava para aquela pessoa saber. Aí vem do Oriente. O Oriente, ele é um modo, de um senso, da nossa cabeça, da nossa mente. E o Oriente vem da Pai de Jesus Cristo, que ele é o Filho de Maria. Orientação, fortalecimento, concluir e reduzir. E fazer o motivo do que a gente pode seguir. Porque era mais velho que o tempo. Todo mundo ficou besta. É o mundo. É Deus. Digo, não. Mais velho que o tempo. Porque é nosso pensamento. Digo, não. Nossa ideia de andar. Dona Zé Fumadigói, 40 minutos. Vou dar para vocês estudarem, como vocês têm caneta, como vocês sabem, a suletral, vocês sabem de tudo. Vocês falam. E ninguém aceitou. O médico ficou muito curioso. Aí, quando eu, depois, me chamou. Dona Zé Fumadigói, me diga o mesmo assim. Eu digo, eu vou dizer para todos. Dona Zé Fumadigói, mas não existe. Mais velho que o tempo. Eu digo, olha, sabe o que é mais velho que o tempo? É uma criança que a mãe, tem ele lá do tempo. Aí ele foi, avançou. Foi mais velho que o tempo dele. Aí ele é mais velho que o tempo. Sim, um aborto. O menino nasce de sete meses. Não nasce de cinco meses, seis meses. É porque ele se fechou. Não nasceu no tempo. Ele quis nascer primeiro. Bom dia, minhas filhas. Como é que está vocês, minhas filhas? Vocês estão boas? Eu fico tão alegre de você estar tão alegrezinha, tão saudosa. Mas Jesus te abençoa, minha filha. Jesus te abençoa. Cada vez mais você ficar bonita. Ter saúde. Sim, minhas filhas. Viu? Está bem. Minhas filhas está bem. Eu estou muito feliz de ver vocês tão bonitos. Assim, olha. E Deus abençoe que vocês sempre ficam bonitos. Sim? Eu comecei a fazer remédio. Eu estava com a idade de seis anos para sete anos. Aí, então, se minha mãe sentiu uma dor, eu fiz o chá do transsais e dei para ela. Daí para cá, com a idade de seis para sete anos, já comecei a fazer remédio para o povo. Então, eu dou muito graças a Deus do que Deus me ensinou. Porque eu não sei leitura, não sei nada, mas eu tenho essa sabedoria que Deus me deu. Ficava lá dentro do quarto, a minha avó foi fazer o parto dela. Aí, eu digo, ela disse, ó, você não vem para cá, não, porque a sua mãe vai receber o neném que a cegonha vai trazer. Eu ficava olhando de noite, né, olhando para a comida da casa, para ver que a cegonha vinha trazer o neném. Quando era isso, é, o avião vem trazer. Quando o avião passava, eu digo, cadê? O avião passou, não trouxe o neném. Aí, eu ficava olhando, né. Aí, não demorava o neném, chorava. Aí, eu digo, aí, a senhora falou que a cegonha vinha trazer o neném e não vir trazer. Ela disse, passou ali pelo buraco, você não viu. Pô, meu Deus, a inocência é outra. Aqui é farmácia viva. Aqui serve para enfeito. E também, quando a mulher está para ganhar o neném, tirar essas flores, cozinhar e dar o banho. Porque elas já são abertinhas. A lua, ela mexe com tudo. Mexe com a mulher, mexe com os bichos, mexe com as plantas, mexe com a maré. Eu sei a lua, que é a lua cheia. Sei que ela é minguante. Sei quando ela é crescente. Sei quando ela é nova. Tudo isso eu sei. A hora da maré, eu digo, é meio-dia. Eu olho para o vento e falo, é norte, não vai chover. E se chover, é bem pouco também. É bem pouco mesmo que chove, né? Primeira vez que eu vi um parto foi de uma porta. Porque de primeira não tinha banheiro, não tinha nada. A gente fazia cocô, fazia xixi, tudo lá no mato, né? Aí eu levantei a sede e fui lá para o mato, fazer xixi. Aí quando eu fui passando de junto do chiqueiro, a porca estava parindo. Eu aqui voltei com tudo. Papai, papai, vem ver a porca botando o fio pelo cachimbo. Eu não sabia o quê. Até a repartição dos peitos, né? Ali para mim era ali. Partia por ali. Aí chegou a mulher de meu pai e disse, menino, você falar isso para o seu pai. Eu digo, pois é, também é verdade, vem ver. Ainda disse aí. Então eu venho ver que a porca estava botando o bacurinho pelo cachimbo. Aí o papai disse, se ela soubesse o que era, ela não vinha falar. Ela ficava com ela calada, mas ela não sabe. Ela veio falar para mim e para você aí. Foi quando eu vim saber que a porca paria pelo cachimbo. Mas eu não acreditar que a mulher faria também pela xoxota, não. Aqui nessa comunidade, eu sou médico, sou delegado, sou advogado. Eu sou psicóloga, sou agiliarta, sou pediatra, sou agendicologista. Aqui eu sou tudo. Você chegou aqui com um assunto, já vou resolver o seu assunto. Cobrando marido, já vou resolver o seu marido. Eu não sou o que eu sou. Eu não sou o que eu sou. Eu sou tudo. Eu sou tudo. Na hora do parto, tem o parto. Depois tem a briga do marido. Aí me chamo. Aí eu entro. Aí fica aquele negócio todinho. A mulher deu nele, porque eu sou de nele, compadre. E aí por aí a gente vai vivendo, porque eu sou de tudo. E aqui é 24 horas. Eu trabalho 24 horas, são sete dias. Seja branco, seja preto, seja um gato, seja um cachorro, seja um avato. Quem quer que seja. Quem quer que seja, ajudando. Principalmente a gente ajuda a nascer. Pegar o na mão, acariciar, calma, cria-se mesmo. Tudo vai passar. É maravilhoso. O cheiro da peste. Tem coisas que você... Só vê as pessoas reclamando. Um reclamo da língua, outro reclamo da curulau. Mas eu não reclamo da vida. Eu sei que ela é dura. Nunca vai amolecer. Amolecer até agora, depois por dia, isso é a dureza. E se não trabalhar, pior nem que é. São coisas que... O que a gente gosta de fazer, até o fim da vida. Eu adoro fazer isso. Eu adoro as coisas. Eu adoro as coisas. Tanto que nem sono lá. Olha, com cinco anos eu tava acordando. Cinco anos eu tava acordando. Desci, barrei o posto. Barrei o posto. Barrei a casa de pato. Abri a porta, vamos lá e ir embora. Essas coisas tudo eu adoro, porque é vida. E pra que ficar reclamando da vida? Tô boa. Enquanto se pode curtir ela. Eu peguei... Nasceu um gêmeo em Avali. Ela foi feita de vida. A gente tinha 14 anos. Nasceu um de 8 horas e um de 8 horas e quase 5 minutos. Aí eu comecei com ela. Eu tô solta. Foi um nenenzinho. Nasceu esse. Tem outro. Agora ele atravessou pra não fazer. Já tô no hospital. Aí ela disse, não vá trevas, não. Aí eu peguei o olho. Olho com vida. Passei na mão. A bala me espitou ela tudinho. Como é que eu ia fazer. Coloquei a mão. E lá dentro, assim. Peguei a mão dele pra barcinha. Peguei a cabeça. Aí tossi. Aí tossi. Vem eu tossi. Aí a barriga tava vaga, né? Aí ela puniu um pouquinho a cabeça e levei a mão. Aí ela tomou. Nasceu com 2,4kg e 1,2kg e 1,2kg e 1,2kg e 1,2kg e 1,2kg e 1,2kg. E na minha terra é indígena, né? Na minha aldeia, onde eu moro. Eu sou... Eu represento também, né? As mulheres lá do meu grupo, né? Trabalho. Sou artesã também, né? A gente tem um grupo lá de mulheres que trabalhamos junto, né? Todos são artesãs também. Estamos aprendendo junto também, né? A gente trabalha juntas, assim, né? Com as mulheres lá do meu grupo, minha aldeia, né? E essa é a nossa função de nós mulheres, né? Rendir, trabalhar com as artes, né? Cada uma delas tem um significado, né? Diferente das nossas artes, né? Trabalhamos com missanjas, né? Também com crochê, né? E da parte mesmo, assim, dos artesanatos, né? Que como a gente... E como foi que surgiu a pessoa aprender, nós, mulheres indígenas, né? Aprender a tecer, né? Fazer os desenhos, né? Então, é... Vem assim, em próprio mesmo, a de boia, né? Que ela ensinou, né? A mulher tecer, né? E também veio na parte que fala também daquela aranhazinha, né? Que ela tece rápido, aquela pra tecer, que é na linha, né? Que é o budão. Então, foi ela que ensinou também. E aí, hoje, é por isso que tem tudo o que vem com essas... E da floresta, né? Então, antigamente, foi tudo veio conectado a essa parte do ser da floresta, né? Então, ensinou a mulher que não sabia. Aí, ela viu, era um joelhinho pequeno, né? Uma do Sirianinho. E aí, ela foi dando conhecimento da mulher que vem indo para aprender, né? Então, a gente faz até hoje. E a lenda, senão, que é para tecer da linha, né? Rápido também, né? Não tem o que ver, né? A questão dessa lenda também, né? Então, também a gente faz para sentir bem no corpo. Porque aqui, no Largo dos Brancos, eles tendem a fazer uma massagem, alguma epidemia, alguma coisa, né? E nós, mulheres indígenas, a gente faz a dança, né? É a dança do marido, né? Então, isso aí é uma parte do físico, né? Você tem que estar dançando, né? Tem que levar os ritmos da dança, né? Ali você está mexendo com o corpo também, né? E, assim, é o que é que nós fazemos, né? Uma mulher, um dia, quando a gente está, uma vez, cansada, a gente está só trabalhando, né? Pô, vamos organizar uma dança, né? Vamos fazer uma física, né? Aí, todo mundo, por causa, dentro, vai fazendo, né? Aqueles que rodam, né? Que vai dançando mesmo, o corpo também, no corpo. Machismo é assim, não, assim, tipo, na minha aldeia, não tem, né? É, assim, normal mesmo, né? Sempre aquela convivência mesmo, né? Os homens, a forma deles, nas formas da mulher, trabalhar, não acho, não vejo que tem, né? Não fica igual, os homens, a parte deles, né? A forma de viver, conviver, né? E as mulheres também fazem. Perninho não aceita, não tem isso. No cacique lá, que é o cacique dançal dele, ele tinha duas mulheres. Mas, quando ele viu que não era realidade, o pessoal também não, aquele, você é egoísta, né? Pra que tanta mulher, né? Isso é ali, primeiro, o pessoal até dizia assim, ah, mas isso aí, eu não traço, mas era quando a pessoa não entendia ainda e queria tanta mulher e aquela coisa toda, né? Não existe mais isso. Se existe algum, alguns ainda no Jordão, né? Que tem mais, as próprias, as irmãs, né? Que é mais velha, que eles se casam, né? Aí depois vai mexer com as outras, né? Até as outras aceitarem também, né? E aí, se não, também fica, não, não aceita, é aquela confusão, né? Então, hoje, não aceito mais isso, né? Até o cacique deixou a rua que ele tá com ela, que mora em alguém mesmo, né? Quando a gente fala de trabalho assalariado ou trabalho na sociedade capitalista ou trabalho reconhecido como aquele trabalho com dia e hora marcada e horas a cumprir, metas a cumprir, eu tenho metas, eu tenho horas de trabalho, eu tenho todas as questões, né? Eu desenvolvo as técnicas, então, o que que não tem o artesão e o artista? O que que não tem? Para que a sociedade continue perguntando, além disso, você trabalha? O que não tem, eu sei, mas eu sei o que tem, a liberdade. E aí é que o bicho peca, porque são 30 anos aqui, e nesses 30 anos, até hoje, eu respondo. Ah, mas você faz o quê? Sou artesã, sou papeleira, faço encadernação, faço papéis, transformo tudo quanto é fibra, tudo quanto é resíduo, faço de maneira sustentável, faço, e preciso também sobreviver disso. E acho mesmo que a mulher, ela tem sim um olhar mais abrangente, ela tem sim um olhar mais sistêmico das coisas. E eu tive uma professora na universidade que justamente a gente, o tema era questão de gênero, que era a forma como era expressado na época quando a gente ia conversar sobre questões feministas. E ela dizia, ela havia feito um estudo sobre a intuição, chamada de intuição feminina. E é muito interessante, porque aí, qual era o ponto? Isso que a gente chama de intuição, ela colocava, e eu acredito, que é o exercício maior que a gente tem que fazer para dar conta de todas as demandas que nos envolvem. Tem várias coisas que o papel me ensina. É do erro trazer algo bonito também. Erro muito. Eu deixei ali aquela folha que era para vocês verem. Eu trabalho aqui, então, atenção. Isso é uma coisa que o papel me ensina. O tempo todo. Olhar em volta. O teu trabalho chega no outro em forma de realização. A tua realização chega no outro, para o outro realizar. Isso é muito legal. E a lida com as fibras. Fibra é uma coisa doida. Fibra, a gente está cercado de fibra. É uma das coisas mais abundantes da natureza. São as fibras. Cada uma tem uma particularidade. que são fibras que são usadas nessas altas tecnologias. Teias de aranha têm a possibilidade, a força, a tensão que a gente nem imagina. Então, e o papel é um emaranhado, sabe? O papel é um emaranhado dessas fibras. Então, isso é bem doido, porque eu mergulho ali e as coisas ficam todas emaranhadas na sua cabeça, assim. E aí, quando você puxa, elas se reorganizam. E isso é muito legal. Isso é mágico mesmo. Meu pai, a gente trabalha com carrinho de praia. Então, eu acho que isso ainda faz a gente se apropriar ainda de ter essa culinária caissara. A minha irmã mais velha, a Lucela, ela trabalha com comidas não convencionais. Então, ela faz empadinha de carne de jaca. Ela faz empadas de taioba. Até mesmo para a gente levar um pouco dessa culinária caissara para as pessoas que se alimentam da nossa comida no carrinho. Até pão. Até pão do cará. Minha mãe está aqui do meu ladinho e ela está falando, enfatizando bastante essa raiz que ela gosta muito porque foi parte da alimentação dela quando ela era pequena. Eles não tinham muito o que comer. Então, eles se alimentavam muito dessa comida que era o cará. A relação do caissara com a festa, os homens, antigamente, eles saiam para o mar e as mulheres, elas ficavam em casa aguardando os maridos com os peixes, os pescados para se alimentar e para compartilhar os peixes com a comunidade. Atualmente, os peixes, eles estão escassos, né? Não tem muito peixe, até mesmo porque a praia está muito iluminada e tem muito barco grande que vem de fora. Então, são poucos pescadores ainda que trabalham com essa cultura de pesca, pesca artesanal. Eu tenho, na verdade, dois tribos que trabalham com isso e tem uma prima que recentemente chegou e trabalha também com essa pesca artesanal. Mas é isso que está levando essa parte do feminismo, né? Que antes era uma cultura mais do masculino, do homem e aí a gente tem alguma, na família, algumas mulheres que trabalham com essa parte de pesca. Eu tenho uma prima também que tem a carteira maqui, que era uma coisa só de homem antes e que era parte de marinheiro. Então, a gente tem essa cultura aí do feminismo com as meninas representando a colônia caixara, fazendo um papel que antes era do homem e agora da mulher também. Legenda Adriana Zanotto